O Tato Corria Atrás O nosso amor você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz tudo que você não mereceu Não mereceu Eu desejo que um dia você passe Eu desvou e Deus é essa vez você Vai saber o gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Não me faltou oportunidade Na nossa relação Quem sabe quantos é isso? Estou indo embora Nossa aliança joga fora Você foi incapaz De me amar Isso é rico Alô, do pé do paredão Eu desejo que um dia você passe Eu desvou e Deus é essa vez você Vai saber o gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Não me faltou oportunidade E destruiu Mas de novo Meu Ceará que serve pra ficar bonito Pode cantar bem alto Estou indo embora Ah, ah, ah Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Ah, ah, ah Você foi incapaz Você foi incapaz Bora, meu Ceará Isso é rico Isso é rito Valendeza Oh, 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 oh Alô, meu prefeito Betão Souza Vou voar Vai chamar Oh, oh, oh Martinho, Alcoli, meu Ceará Vocês são de mal Martinho, Alcoli, meu Ceará Meu Ceará Bora, bora, que hoje é dia Vou dançar na brava Chama as amiguinhas que gostam Bora, bora, que hoje é dia Chama as amiguinhas Sequência de boca toda Sequência de boca toda Para essa maldade Para essa maldade Ela só quer, sacadão Se tá te enrevolando e vai ser Ela só quer Para essa maldade Quem gosta de pinceiro faz barulho aí Meu prefeito Beto Souza Bora, bora, que hoje é dia Eu vou dançar na brava Chama as amiguinhas Que gostam Vai, bora, que hoje é dia Já vou dançar na brava Olha o que chama Mauricênio Fernandes Márcio Fenares Bota sequência de boca toda Na rapaz Essa maldade Seu prefeito de boca toda Na rapaz E essa maldade Tá com a tangerina na mão Marginópolis, meu Ceará, meu Ceará, meu Ceará Doutora Rafaela, um abraço Marginópolis, meu Ceará Oh, por favor, pensar na gente Não seja inconsequente Não saia beijando qualquer boca por aí Meu coração ainda sente Esse término é recente Você seguiu sua vida e dá feliz em mim Agora tá Porra, eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos Não me fala que é engano É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos Não me fala que é engano Mas, diretário entra cá Pensa nesse cara Que ainda te ama Por favor, não beija Por favor, não ama Antes de detar em outra cama Pensa nesse cara Que ainda te ama Por favor, não beija Por favor, não ama E, por favor, não transar É um vento apaixonado Marginópolis, meu Ceará Meu Ceará, meu Ceará É um vento apaixonado Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos E, antes de detar em outra cama Pensa nesse cara Que ainda te ama Por favor, não beija Por favor, não ama E, por favor, não transar Antes de detar em outra cama Pensa nesse cara Que ainda te ama Por favor, não beija Por favor, não ama Pode amar, mas não transar Não é Marginópolis O Ceará Primeira dama Cristiane Rocha Um abraço Doutor Ravali E o Prefeito Bel Júnior E o Senador Sá Tá pronto aí? Vai se partir, Lópolis! Jogando está comigo Alguém me fez Desafredo, faz esse sabor O meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô aqui Sem enxergar O sentimento que cê passa sentindo Pra você é bom Pra mim é risco Eu não tô pronto Pra me arriscar E aí? O mesmo que prometa me amar O mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer usar Eu não tô duvidando de você Mas por favor, ainda não tem Martinópolis O Ceará que não bebeu ainda Vai cantar Se for amor Você vai esfregar O meu coração curar Se a existência for Se for amor Você vai esfregar Esse coração curar Só pra Alai, 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 alai Ora, vinte e vence Olha, João está comigo Alô, meu prefeito, Vergonçoso Desde aquele carnesense, amor Minha primeira dama, Cristiane Rocha Um abraço, velho, rapaz, João Um abraço Olha, sem enxergar Doutora Rafaela, cheia Pra você é bom, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Um beijo que prometo a me cantar Um beijo que prometo a me cuidar A minha mente acha que só quer pesar Eu não tô duvendo nem você Mas de boa, boa, ir Se existe amor Você vai zerar Se existe amor Amores toculo, amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Você vai me esperar Que esse coração curar, soprar Por lá, de veras Ora João como está comigo Mais barulho, Martinópolis, nosso Ceará Janus Bell, um abraço, meu irmão Vai do lado Aqui o concurso é pra ver quem dança pior, viu? Ouvir viada kitnet, do cara se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, lá 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 na rua Ela andava de buzão, o nada venceu na vida E o povo do medo, trabalhando com quem é sanofia Agora vem a luz e luz e o zé do lado da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olifãs Viajo meus papais, outro pra escrever Ai meu Deus, essa novinha tem olifãs Eu conheço essa novinha, lá 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 lá, lá 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 Andava de buzão, ou nada venceu na vida Martimópolis, Ceará, trabalha com o que essa não ia Agora tem carro de luxo e o celular da maçã Aquilo que tem o amor de Deusinha Essa lá vai ter Bolivar Viaja um mês pra Paris, no outro pra Amsterdã Deixa não pente aqui Ei, ele não pente aqui Olha aqui Machinópolis A caminho do dragão Eu de cantinho Ela me chamou Pro peco Safada Passando a moda Viva, 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 viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Augusto Faridão Assiste.com Vai, senta Relaxa com esse sorriso 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 Olha aqui A caminho do dragão Eu vou que vou A brava o baileu começou Eu de cantinho Ela me chamou Pro peco Safada Passando a moda Vai, senta Relaxa com esse sorriso Vai, senta Relaxa com esse sorriso Vai, senta Relaxa com esse sorriso Viva, senta Relaxa com esse sorriso Tem um dançado ele aqui hoje, Marginal Alô, minha primeira-dama, Cristiane Rocha, James Bell Quando você me toca, não arrepia a pele E eu não tô feliz, você também A gente tá reenganando o quê? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Vocês podem cantar pra ficar bonito, bonito, vai! Tô aqui no erro, caso eu Tive saudade, tô de cabeça e vida Eu vou sofrer, mas eu vou recair Mas já você não precisa de mim Tive saudade, tô de cabeça e vida Tive saudade, tô de cabeça e vida Tive saudade, tô de cabeça e vida Eu não tô feliz Tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tive saudade, tô de cabeça e vida Tive saudade e vida Eu vou sofrer, mas eu vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aqui em doer No caso de mim Tô indo em pano com minha ficha limpa De saudade de cabeça Eu vou sofrer mais um doer Mas já você vai precisar de mim Pra me tirar do fundo desse moço Que eu saí Eu vou sofrer mais um doer Mas já você vai precisar de mim Pra me tirar do fundo desse moço Que eu saí Eu vou sofrer mais um doer Aquele relacionamento que a gente acha que é pra vida toda Mas infelizmente a pessoa que a gente amou nos deixa Chega chamando ver o nome que chamou de amor A boca que valeu de amor, o valor que acabou E o nosso pra sempre Só os apaixonados só quem tá sofrendo por amor Apesar de não te incomodou 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 Minha amor, Isabela E quem não são pra vida E nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem que ter um mês que o fim Até que o belo e tira Chega chamando pelo nome Que chamou de amor Fala que acabou O nosso pra sempre Apesar de não te incomodou Apesar de não te incomodou Mesmo que saia da sua vida Seja um livro apento Apesar de não te incomodou Apesar de não te incomodou Mesmo que Se sentou A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos De todos os tempos A maior De todos os tempos De todos os tempos Só gosta do calor que faz embaixo do lençol Chega e ainda tem lua, passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol Olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é nem pra sempre Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim Eu não me amo, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar, sem amar Sem amar Tem gente que não quer amor Só gosta do calor que faz embaixo do lençol Chega a noite e ainda tem lua, passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol Olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é nem pra sempre A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar, sem amar A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar, sem amar Bora, Raqueiro! Olha que sei Amar, 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 amar Mas eu gosto assim Tô sentindo ver Tô sentindo ver Se você é tão distante Se a mãe de mais passar Cada dia tá mais elegante Só que já teve aquele amor que nunca conseguiu esquecer Se resolver trocar, eu vou por um instante Faz o quê? Faz o quê? Faz o quê? Tô sentindo ver Tô sentindo ver Tô sentindo ver Tô sentindo ver Se resolver trocar o amor por um instante Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Vou tomar um agora Essa música eu fiz pra você Tenço paciência, escute até ver Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim Não caga Frequentemente compareu com meus amigos E atende pelo gosto Não caga Isso não vai sentir Você começou a me dar mal E na hora de fazer o amor Sempre disse que não tá vendo tá legal Quando eu perdi Chegou na parte principal Você me tá e o levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá com você Seu plano era bom Só quem tá bebendo Jogue sem me enganar Onde tem o levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Tem aqui tudo que cê faz Faz mal feito É um tempo É um tempo apaixonado Minha primeira dama Cristiane Rocha Você começou a me tratar mal Alô meu prefeito Betão Souza Abraçou Sempre disse que não tá vendo tá legal Tu lembra quando eu perguntei Se tinha outra alguém Você negou Chegou na parte principal Você me tá e o levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Tem aqui tudo que cê faz Canta Martinho Canta Eu me tenho levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que ela faz Ela faz mal feito Eu sempre acabo descobrindo É um tempo apaixonado É um tempo apaixonado Tchau 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 Mudei, perigo com você, mudei Eu tomo viagem pro papai na cachorrada Você tá muito emocionado, dizendo que... Amigo, tava de uma portaria Dizem que tava dormindo Vai mentindo o outro Joga e siga, mas siga, amor Eu tenho volta, eu tenho vida Eu tenho volta, eu tenho vida Dizem que tava dormindo Tava de uma portaria Dizem que tava dormindo Vai sentindo um atendido Marginópolis, meu senhor Que eu tenho volta, eu tenho vida Que eu tenho, que eu tenho volta, eu tenho vida Marginópolis Eu tava em casa, pensando em você Só na mamãe que você, eu vim pra sua TV Mudei, perigo com você, mudei Eu tô no viagem pro papai na cachorrada Você tá muito emocionado, dizendo que eu recorri Marginópolis, eu tava na portaria Dizem que tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que eu perdi Eu tenho volta, eu tenho vida 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 Vai mentindo, mas eu fiz aqui a perdi Eu tenho volta, eu tenho vida 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 Eu tenho volta, eu tenho volta, eu tenho vida Eu tenho volta, eu tenho vida Eu tenho volta, eu tenho volta, eu tenho vida A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal